Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa busca hoje uma trégua na sequência de quedas, tendo como pano de fundo a alta do minério de ferro na China e o avanço do petróleo no exterior. Na manhã de hoje, o principal índice da B3 subia e já rondava os 122 mil pontos após seis quedas consecutivas. O dólar é negociado em baixa, próximo dos R$ 5,26. Logo pela manhã, a moeda norte-americana abriu dia acima dos R$ 5,30, a maior cotação em mais de um ano. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou à CNN que o governo comprou 263 mil toneladas de arroz importado no leilão de hoje. O saco de 5 quilos do produtor foi adquirido por R$ 25 e será repassado ao consumidor final por R$ 20. Haverá uma subvenção do governo para que o consumidor compre por R$ 20 o pacote de 5 quilos. O ministro destacou o aumento dos preços do grão no Brasil depois das enchentes do Rio Grande do Sul, que ele chamou de pura especulação. O governo correu contra o tempo e conseguiu manter o leilão após recurso ao Tribunal Regional Federal. A nova decisão foi dada às 7 horas da manhã e o leilão estava marcado para às 9 horas. Parlamentares de oposição afirmaram à CNN que preparam um novo recurso. O objetivo é anular todos os processos de compra do arroz importado. Os detalhes desse assunto você confere no blog da Basília Rodrigues no cnnbrasil.com.br. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que a piora das expectativas do mercado financeiro para a inflação tem preocupado o BC. Durante o evento da Ambima e da B3, Campos Neto ainda avaliou que, aparentemente, a queda de juros ao redor do mundo será mais tímida do que o esperado. Além disso, o presidente da autarquia indicou que a autoridade monetária está pronta para entregar o PIX a outros sistemas de pagamento instantâneo. De acordo com o relatório do BC, publicado ontem, a ferramenta é o segundo meio de pagamento mais utilizado no país, sendo responsável pela transferência de R$ 17 trilhões em 2023. E por falar em política monetária, o Banco Central Europeu reduziu hoje suas taxas de juros, que estavam em níveis recordes. Mesmo assim, a entidade sinalizou que a batalha ainda não foi vencida, já que os preços deverão permanecer altos até o próximo ano. Vale lembrar que a inflação nos 20 países que usam o euro caiu de mais de 10% no final de 2022 para um pouco acima da meta de 2% do BCE. Por outro lado, o Banco Central Europeu elevou suas previsões de inflação para este ano e o próximo. A entidade ainda pontuou que qualquer redução adicional dos juros dependerá de novos dados. A avaliação é de que os custos dos empréstimos precisam permanecer altos o suficiente para controlar os preços. O CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Fique agora com o Brasil Meio Dia. Uma boa tarde.